Eu preciso de carinho e atenção Preciso correr, ter o meu lazer E fugir dessa exploração Eu preciso de alguém pra me ajudar Que me livre da prisão que é trabalhar Onde estão os meus direitos? É necessário que de jeito essa história vai mudar Preciso de infância Sou só uma criança que quer ser feliz Meu papel é estudar Minha preferência é brincar Porque a lei é quem diz Eu preciso de alguém pra me ajudar Que me livre da prisão que é trabalhar Onde são os meus direitos? É necessário que de jeito essa história vai mudar Preciso de infância Sou só uma criança que quer ser feliz Meu papel é estudar Minha preferência é brincar Porque a lei é quem diz Preciso de infância Preciso de infância Sou só uma criança que quer ser feliz Meu papel é estudar Meu papel é estudar Minha preferência é brincar Porque a lei é quem diz Minha preferência é brincar Obrigado.